A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! Aposta ganha, emoção até o apito final! E loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! Eita, bicho! Vai, vai! Eita, bicho! Eita, bexiga! Eita, bicho! Eita, bicho! Eita, bicho! Eita, bicho! É fuleirão! É perdido agora! Não saia nem pulsa! E uma contenda maior que isso! E no Brasil é tanto do seu ranking! Brasil! Lá, 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 lá! Oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove! Meia, nove, duas vezes! Ai, 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 ai! E hoje, estreando mais uma filhada aqui na maior rede de humor do Brasil! Sejam bem-vindos todos em Saloá, Pernambuco! É Saloá FM, meu patrão! Abraçando o Igor, Felipe, minha potência, sejam bem-vindos! Fiquem por aqui, que hoje tá só o filar do lado que o banho deita! Abraçando o Saloá, essa terra abençoada no meu Pernambuco! É Saloá FM com a gente! A maior cadeia de humor do Brasil é rádio de humor, é rede de humor, é por aqui! Pense no moído, monstro! Ei, sejam bem-vindos em um Sadaquina! Hoje o programa tá só humilha a pipoca! Pense! Chama pra pé! Verdadeiro ou falso? Em 1802, a fimose de Cristóvão Colombo foi encontrada dentro do armário de uma freira, no Golfo do México! Verdadeiro ou falso? Falso, moção! Eu lembro dessa história, eu estudei sobre isso no Serra, foi em Cuba! Uma! Errou! Adição, Zé Geraldo! Você errou a última! Dê cá os pinhaços pra levar uma chibatada! É isso! É isso! É isso! Verdadeiro ou falso? Sei lá! Mundo Animal Rapaz, eu já vi uma formiga orgulhosa, ela levava uma folha quase toda, passando por as outras, e as outras foram querer ajudar, e ela... Não, não quero ajuda, adianta não! Aí, quando chegou lá na frente, deu um rim de mundo, que botou ela lá pra barca da água, ela ainda se agarrou na folha, e trouxe de volta pra dentro do formigueiro. Rapaz, e a bicha meia dois formigus! É! Aos! oil! mijnar! Pet Shop do Moção! Moção, como é que eu sei que o canário belga é belga mesmo? Faço! Se ele cantar e você entender, é porque ele não é belga. É um canaro aqui do Brasil mesmo. Pet Shop do Moção Zap Zap do Moção Chegando mais um áudio aqui no Zap Zap do Moção. Agora, escuta aí como é que deve ser o combate ao tal do mosquito. Escuta aí como é o nome do mosquito. Esse grupo, nós temos que juntar o grupo para correr atrás dos mosquitos dos negros, por causa do Chico Vira. É só juntar todo mundo, mandar aviso para todo mundo, mas cá um dia para nós ir atrás do mosquito, do Chico Dunga. Chico Dunga. E vamos trabalhar juntos. Zap Zap do Moção Picozinha do Moção A maior chance do Brasil lhe da coisa é o seguinte, eu estou com o detalhe, eu se pego lá. Isso, atualmente. Eu fumando uma coisa. Eita. Olha aí, olha aí. Homem. 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 Alô? Oi? É Paliana? É. Tudo bom? Tudo. Quem é? Não tenho. Conceito. Você disse que não pode deixar, não diga ninguém não, aí tu foi ficar espalhando aquele negócio na rua. Que negócio, meu filho? De que que você está falando? Por que que tu foi espalhando? Por que que tu foi espalhar aquilo, hein, Poliana? Aquilo o quê, meu filho? De que que você está falando? Diga direitinho o que é que você quer. Tu não foi dizer pra todo mundo que tinha me chamar no matagal pra passar pomada nas tuas virias? Você está doido? Você está doido? Não, tu te espalhou dizendo sei o que da viria, do entrecoxa, do boca e capim, capim, capim. Mas sinto muito, viu? Ó, falando um monte de palavrão aí, tá escutando? Não, palavrão não foi você que disse. Toma no c***, Ismael. Você não me conhece, não. É, porque se eu te conhecesse, você estava morto, seu viado. E também não tinha nascido. Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha. É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivo é do Brasil. As melhores cotações tu encontra lá. Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa, tu pode apostar a partir de um real. É isso mesmo, só um real. E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora. Feito caldo de cana, pensa? Aí sim. Acesse agora a aposta ganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão. Aham! Chama! Eu vou dizer que ela tava ouvindo o hino nacional em toda altura, sabe? Aí tem uma leita proibida, eu ouvi muito alto. É o baixinho, pode, né? Ah, 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 ah. Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenício, é, tá falando? É eu mesma. Dona Belenício, a gente é da Secretaria de Ordem e Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura. É verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional. O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo. É, a senhora tava cantando alto. Como assim? Colocando o hino nacional pra tocar muito alto e nas alturas. Pra todo mundo disputar, incomodando, entendeu? Oxê! Eu não tenho som, como é que eu vou botar som? E, principalmente, não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é a pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado. Por que você não tem o que fazer, não? Bandido. Pau da bandeira? Que caralho, hein? Eu não conheço o hino nacional, não é? Pau da bandeira, não é? Eu não vou ligar amanhã, não é? Eu não vou nada. Eu não vou ligar amanhã, não é? Eu não vou ligar amanhã. Homem, homem. Homem, homem. Oi. Ô, pô, tá falando aí com dona Berenice, sobre o hino nacional que ela tava cantando? Filho da p***, tu é um moleque que não vale nada, porque se tu liga pras casalheias pra passar sem vergonha, que tu é um sem vergonha, moleque sem vergonha, corno, viado, olha, tu vai tomar no tubo teu c***, viado. E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional, enfim, todo no seu c***. E pão da bandeira, tá onde? Tá no c*** da velha tua mãe, vai lá arregaçar ele, vem. Sem vergonha, c*** no c***, vai tolo, filho da c***, vai pro inferno, dá o c***, lá pro diabo, pra besta fera. É demais, 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 é demais. Vem, 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 vem deixar sua encomenda com a progresso logística. Chama, 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 a gente deixa sua encomenda na sua caixa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste, pães. Fazemos isso há muito tempo, com a qualidade e segurança de sempre e em vinte e quatro horas, é, eu disse isso mesmo, vinte e quatro horas. Aí sim. É, tradição de quem faz isso desde mil novecentos e trinta e dois. Pense numa potência. Verdade. Nordestina como nós, é tanta gente que parece da família, não é não? Olha. A progresso log tem experiência e pense numa rapidez, mostra, é ligeiro bala, menino. Oba. Tá esperando o quê? Não se abestalhe, não. Entre em contato com a gente pela central de atendimento. DDD oito um, vinte e um, vinte e um, noventa e sete e sete. Ou pelo site www.progressolog.com.br. Chama na progresso, papai! Guerra dos sexos De que os homens brincam enquanto fazem xixi no banheiro do bar. Eles ficam empurrando bolinha de naftalina com jato de xixi, ou eles ficam empurrando pentolho pro buraco do ralo. Eles ficam empurrando bolinha de naftalina com jato do xixi. Acertou! Guerra dos sexos Ai! Escolinha do Muzão Aluna Marisolda, o que é currículo? Um currículo? Não, currículo. Um currículo que a gente faz um currículo num papel. A gente coloca no correio. Esse currículo. Ok? É uma folha de papel que a gente faz a inscrição pra poder levar pra empresa. Aí se torna um currículo. O teu currículo tá ali. Bota aí o currículo da mamãe. Escolinha do Muzão Chau, au, 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 Muzão Bicadinha do Muzão Chama, chama! Ei! E quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada? Hein? E falando em lapada A dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular É Pitu e Tira Gosto Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé E muito mais Então não perca mais tempo Acesse agora loja.pitu.com.br E faça já seu pedido Com Pitu o futebol fica muito mais resenha Siga Pitu no Instagram Arroba Pitu E venha torcer junto Chama Chama na Pitu papai Eu vou ligar agora pra Jameire Eu vou dizer o seu auxílio espiritual pros animais que a gente trabalha E o cachorro dela tá aqui na mesa, né? Tá através do medo, né? Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver, né? Se ela vai mandar uma mensagem pra ela, né? Tem muita gente que troca de roupa na frente do cachorro Alô? Alô, Jameire? É A gente é aqui do Alain PEC E a gente trabalha com mensagens animais E a gente recebeu uma mensagem Que a senhora tinha maltratado esse seu cachorro, entendeu? Quem ligou isso foi errado Que eu nunca maltratei não Inclusive esse cachorro já passou fome, sede E foi até apelidado pela senhora Eu não sei dizer Porque eu nunca maltratei ele É um cachorro que era estimado da família E como é que eu nunca maltratei E como é que vai acontecer um negócio desse? Ah, pois ele tá dizendo aqui, ó Incorporado no médium Escuta aí, ó Olha, tá dizendo que muitas vezes Você trocou de roupa Ficou nua na frente dele Ah, ô, mãe Olha, pelo amor de Deus E ele morreu de susto Porque tu é muito mal feita Tá a tomar no c***, seu fresco Eu sou aqui do Santo Espírita, viu? Problema, pode ser até do inferno Seu cachorro é das trevas, viu? Pode ser até do inferno E a alma do cachorro de janeiro Diz que tu passou carrapato pra ele Olha, pega esse cachorro aí Enfim o seu c***, filho de c*** Vai ligar pra c*** de pariu Corno safado Vagabundo, cachorro safado Eu vou dar parte de você Que eu já sei o número do telefone Da onde vem, viu vagabundo? Tu é muito vira letra, viu? Você, gaiudo safado Tu já engatou enquanto tava no c***? Não, dá dor de c***, safado O gaiudo, mamãe E aí, engatou Ela tá dizendo que o gaiudo é grande A hora do moção O fenômeno está no hora E agora nós vamos falar de qualidade Qualidade, já sabe, é hidrotintas É, hidrotintas é uma indústria de tintas Com mais de quarenta e cinco anos Atuando em todo o norte e nordeste Pense! Com uma linha completa Pra pintar sua casa Seu comércio Ou sua obra Produtos com qualidade ISO 9001 E celo Abrafate Por isso, quando chegar numa loja Peça hidrotintas Esse é o melhor custo-benefício Produz látex, esmaltes, texturas Massa, tinta e pó Supercal e muito mais Acaba com esse negócio de dizer Não, moção Eu pinto com outra tinta Porque ela é marromena Respeita a polícia Se oriente Pinte com hidrotintas E se supra ainda Vá por mim Eu falei Hidrotintas Quem tem tinta Tá no nome É outro nível Não, não Hidrotintas É parede bem pintada Por isso, chama Chama na hidrotintas Papai Dicas de etiqueta Moção, como devo avisar o homem Que o zíper da calça dele está aberto? É fácil Seja educado Entregue a ele o cartão de uma funerária E diga que tem um morto No meio das pernas dele Ele pode encerrar Dicas de etiqueta Chefe Comer O prato de hoje é camarão Ao molho O prato de hoje é camarão ao molho Você pega o camarão e bota na água quente Pra tirar a caatinga veia Porque tem aquela inha casinha Bota o tempero O gaguinho está engasgado Esse tempero não é brasileiro Ele é da África do Sul Na África tem esse tempero? Eu sábio não Na África do Sul Não, no U Ele disse África do Sul Ah, na África do Sul Chefe Comer Chama a Câmara Grande Rei da hora E cheiro mesmo Uma das frases mais bonitas que existe É Tá aqui teu dinheiro E O café tá pronto É verdade Quando ele diz o café tá pronto Eu me lembro logo do Maratá Que é o melhor café que há Chega aquele cheirinho aqui Quando a Dona Luzia tá fazendo café É muito demais Bebel faz um cafezinho aqui Muito ótimo demais Bebel O cheiro fica aqui No corredor da rádio Em casa também É muito ótimo demais Café Maratá É o melhor café que há Tem a melhor linha A linha tradicional Superior Descafeinado Toda linha que você quiser Você encontra do Maratá Pra você na hora do cafezinho Na hora do trabalho Na hora com os amigos Em casa Pra acordar Pra começar o dia bem O dia com todo o gás Tem que ser com o cafezinho Café cê já sabe É Maratá O melhor café que há Eu vou ligar agora Pai Ó Tauzira Ai Tauzira Você que ela conseguiu Uma vaga de emprego Que ela tanto queria Cada crise Ela vai trabalhar De graça Mas tem gente que trabalha de graça É Não é claro não Sem emprego né É 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 Alô Alô é a Tauzira Quem que tá falando Seu avô É a Tauzira que tá falando É Ô Pai Tauzira Deu certo o negócio Que você vir trabalhar Viu É pra mim trabalhar? É Deu certo É vaga da senhora Pode vir Eu tô entendendo Eu não quero trabalhar não Não Mas pode vir Deu certo Do jeito que a senhora Pediu pra trabalhar De graça Entendeu? A mim trabalhar de graça? Sim a senhora me disse Só eu vou trabalhar Agora não quero ver você Eu não só vou Eu sou de graça Meu filho não foi eu não Pois disseram aqui Que a senhora Queria trabalhar Como suplente De dançarina De cabaré É Com o que? Suplente De dançarina De cabaré Ah Não era um meio que familiar Ai Não tá em emprego não Criatura Em emprego desse A pessoa que trabalha Deitada Ela fica deitada Ela fica deitada Se prepare pra entrar Besteira Alô Eu queria falar com a mulher Que mora aí Sobre vaga de emprego Vaga de emprego A mulher que mora aqui? Sim a Dalzira Ela ia ter um emprego De provadora De dentadura Em fila de ônibus E com o Teu Tu quer ir no lugar dela Como dublão De travesti? Ih baitona O que é que tu quer Filha da Então tu pode trabalhar Cheirando cueca de jogador Depois do jogo Vai tomar no Seu bandido Ah Você me respeita Vai tomar no Seu Seu bandido Ah Tu me respeita Respeito nada Pra você que É que é pra me respeitar Seu cabarrão Ó Última chance Eu vou lhe dar um emprego Pra você fazer faxina Em Edis Do tarado Vai tomar no c**** Filho da égua Bandido Corrado Tchau 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 Eu vou dizer que ela Tava ouvindo Hino Nacional Em toda altura Tchau 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 Alô 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 Quem tá falando? Quer falar com quem? É Belenista Você tá falando? É eu mesma Dona Belenista A gente é da secretaria de ordem Progresso E a gente assim ficou sabendo que a senhora tava cantando o hino em toda altura É verdade? O hino em toda altura? Sim, o hino nacional O hino nacional? Deixa eu repetir o que eu digo é essa A senhora tava cantando alto? Como assim? Colocando o hino nacional pra tocar muito alto Ele nas alturas Pra todo mundo disputar incomodando, entendeu? Oxe Eu não tenho som Como é que eu vou botar som? Hum E principalmente Não tenho nem esse hino E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira Eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça Olha safado Por que você não tem o que fazer não? Bandido Pau da bandeira? Pau da bandeira? Pau da bandeira? Que caralho Não conhece o hino nacional? Pau da bandeira Eu não vou ligar amanhã não Eu não vou nada Oita Homem Homem Oi Oi Pô tá falando com a dona Berenice Sobre o hino nacional que ela tava cantando? Filho da p... Tu é um moleque que não vale nada, porque se tu liga pras casaleias pra passar sem vergonha, tu é um sem vergonha, moleque sem vergonha, corno, viado, olha, tu vai tomar no tubo teu c***, viado. E o seu dedo indo nacional, hein? Você pega o seu dedo indo nacional, enfim, todo no seu c***. E pão da bandeira, tá onde? Tá no c*** da velha tua mãe, vai lá arregaçar ela e vê. Sem vergonha, c*** no c***, vai tolo, filha arregaça, vai pro inferno, dá o c***, lá pro diabo, cabeça da fera. É demais, 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 é demais. Eu vou deixar ela nem a bitona, dilatou, 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 dilatou. Eu vou ligar agora pra Jameire. Eu vou dizer isso, eu vou auxílio espiritual pros animais que a gente trabalha e o cachorro dela tá aqui na mesa, né? Tá através do medo, né? Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver, né, se ela, ele vai mandar uma mensagem pra ela, né? Tem muita gente que troca de roupa na frente do cachorro. Alô? Alô, Jameire? É. A gente é aqui do Alain PEC e a gente trabalha com mensagens animais. E a gente recebeu uma mensagem que a senhora tinha maltratado esse seu cachorro, entendeu? Quem ligou isso foi errado, que eu nunca matasse a senhora. Ó, inclusive, esse cachorro já passou fome, sede e foi até apelidado pela senhora. Eu não sei dizer, porque eu nunca maltratei ele, é um cachorro que era estimado da família. E como é que eu nunca maltratei, como é que vai acontecer um negócio desse? Ó, pois ele tá dizendo aqui, ó, incorporado no médium, escuta aí, ó. Ó, pois ele tá dizendo que muitas vezes você trocou de roupa, ficou nua na frente dele. Ah, ô, mãe, olha, pelo amor de Deus. E ele morreu de susto, porque tu é muito mal feita. Ah, tu, mano, c***, seu fresco. Eu sou aqui do centro espírita, viu? Não tem, mas pode ser até do inferno. Seu cachorro é das trevas, viu? Pode ser até do inferno. Homem, 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 homem. Alô? E a alma do cachorro de janeiro disse que tu passou carrapato pra ele. Oi, pega esse cachorro aí e enfinha o seu c***, filho de c***. Vai ligar pra c*** de pariu, corno safado. Vagabundo, cachorro safado. Eu vou dar parte de você, que eu já sei o número do telefone da onde vem, viu, vagabundo? Tu é muito vira-leta, viu? Você, gaiudo safado. Tu já engatou enquanto tava no cio? Não, dá dor de c***, safado. Gaiudo, mamãe. Já engatou. Ela não tá dizendo que o gai dele é grande? A hora do muçã 1. Brigadinha do muçã 1. Eu vou ligar agora pra lá, Tauzira. Ai, Tauzira. Você que ela conseguiu uma vaga de emprego, que ela tanto queria. Tá da crise, ela vai trabalhar de graça. Mas tem gente que trabalha de graça. É, não é claro não, sem emprego, né? Ganha bem alguma coisa ao mundo. Bem doido. Que c*** é. Vamos, 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 vamos. Alô? Alô, é a Tauzira? Quem que tá falando, por favor? É a Tauzira que tá falando. É. Ô, pai Tauzira, deu certo o negócio que você viu trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora. Pode vir, viu? Nossa, tô entendendo. Eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir. Deu certo do jeito que a senhora pediu. Pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Sim, a senhora não disse só. Eu vou trabalhar. Agora não quero ver o senhor, mas não. Só vou, só de graça. Meu filho, não foi eu, não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré. Ah, cara. Não era o mesmo familiar. Não tá em emprego, não. O emprego desse é pessoa que trabalha deitada, né? Ela fica dezoitada. Se prepare pra entrar. Besteira, cara. Alô? Eu queria falar com a mulher que mora aí sobre vaga de emprego. Vaga de emprego com a mulher que mora aqui? Sim, a Dalzira. Ela tem um emprego de provadora de dentadura em fila de ônibus. E com o teu c... Tu quer ir no lugar dela como dublão de travesti? Ih, baitono. O que é que tu quer, filha da c... Então tu pode trabalhar cheirando cueca de jogador depois do jogo. Vai tomar no c... Seu bandido. Ah, você me respeita, viu? Vai tomar no seu c... Seu bandido. Ah, você me respeita. Respeito nada, rapaz, é que é pra me respeitar, seu cabarrão. Ah, última chance. Eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina, hein, Edis. Do tarado. Vai tomar no c... Filho de uma égua. Bandido. Corrado. O carbo aqui fica junto, é muito carinho. Opa! O bruto! A rinaria. Mano, uma perda de ar! Sim! Não tem um c... Filho arreio lá no chaco! Por aqui, é um c... É um band, é um aos! Carvalho! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto